Entrando em pista, Felipe Honório, contando Celandino e Jota Ben. Felipe Honório, cavalo de treinamento, pista liberada, boa sorte. Felipe Honório, cavalo de treinamento, pista liberada, boa sorte. Felipe Honório, cavalo de treinamento, pista liberada, boa sorte. Felipe Honório, cavalo de treinamento, pista liberada, boa sorte. Do tempo de 50 e 30, a título de formação, 5h70 de aproximação. Parabéns.